Eu tô aqui no túnel que vai pra praia, o túnel da imigrantes, esses dias eu peguei um casal e era casal de africano, eu não sei de onde que era, sei que era africano, aí eles sentaram atrás, aí eles estavam rindo, conversando uns negócios que não dava pra entender nada, aí eu só vi a hora que a mulher dele pegou o celular dele, aí ele deu uma olhada pra mim assim, tipo, eu acho que, mas não falou em português, né, falou tipo na língua deles lá, que eu não entendi nada, aí o casal que tava rindo um pro outro, quando a mulher pegou, eu hein, pegou o celular do cara, começou, e o cara, e o cara, e o cara, tipo, olhando assim pra mim, tipo, com o cara, eu hein, que mulher louca, hein, eu no mínimo, tinha BO, no mínimo, e a mulher começou a gritar, e o cara, olhando pra mim, depois ela começou a dar uns tapas nele, eu falei, e agora, que é que eu vou fazer? É que eu vou fazer? Os dois brigando dentro do carro, e a mulher, idê na bush não tinha lá, e dessa mumbi, idê, 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 ei, E a mulher... Mulher! Alô! Onde que menina? Mulher! É galera, mulher! Eu só sei que desceram do carro brigando e a mulher dando um tapa no cara. E o cara olhava pra mim e me pagou. E eu com medo da mulher também querer vir pra cima de mim. Eu falei... Eu, hein? Tu tá maluco, rapá!